Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o desafio dos 3.000% no Dyson Spirit Program. Para quem não conhece, eu já tentei uma vez, logo quando saiu a Dark Fog. Até que eu não fui tão mal assim. Está baseado em que eu não tinha muito conhecimento a respeito de como era o combate ainda no jogo. Ou das mecânicas específicas. Eu acabei tomando um GG porque acabou o cobre e eu não consegui sair do primeiro planeta. Demorei demais, não conhecia direito as munições. Foi uma série de cabacices que eu cometi. Esse desafio deve ser feito com o jogo Vanilla. A única coisa que eu coloquei aqui de mod foi o mod de iluminação. Porque eu não abro mão da iluminação, até mesmo pela qualidade do vídeo, a visualização de vocês. A minha própria visualização, a noite no jogo, não é muito convidativa. Apesar de ser bonito, não é muito convidativo para jogar. Certo? Então, para iniciar esse desafio, devemos fazer aqui um new game. Dark Fog Settings aqui, tudo no talo. Certo? Tudo no talo. Quem que é o vilão aqui, Marcelo, disso aqui? É esse cara aqui. Power Threat Factor. Esse cara aqui é o vilão. Esse cara aqui é ele que denomina o quão rápido a ameaça vai subir, baseado no seu consumo elétrico. Então, quanto mais eletricidade você gastar, mais vai aumentar o fator de ameaça. Então, aqui é 10 vezes mais. Então, tudo que você faria num jogo normal vai ser 10 vezes pior em termos de aumento de ameaça. Eu vou mostrar para vocês melhor. E por que isso é tão roubado no desafio dos 3.000% e por que o primeiro ataque é tão devastador. Que a maioria das pessoas não consegue passar do primeiro ataque. Mas aí no jogo eu mostro para vocês. Vamos aplicar aqui. E é claro, fica 1.200% assim. Mas para se tornar o 3.000% eu preciso colocar os recursos no mínimo. Aí sim nós vamos para o 3.000% de metadata. Para quem não sabe o que é metadata, esses 3.000% é isso aqui. Isso aqui é o que eu tenho de outros jogos. Isso aqui é a sua produção de ciência por cada cor por hora. Então, o máximo que eu já consegui foi 26.000 de azul por hora. Produção. Então, é isso que significa isso. Então, o multiplicador aqui ele aumenta isso aqui. Certo? Então, se eu tivesse com 3.000% seria 3.000% disso aqui. De 26.700 eu teria de metadata disponível. Eu faço questão de que seja um sistema o mínimo possível. 32 estrelas, certo? E eu quero uma estrela do tipo O. Porém, uma gigante azul. Se a gente chegar até lá, vai ser muito bom. Essa aqui ela é uma gigante azul, do tipo O. Não, não é não. Mentira. Não é. Deixa eu procurar outra aqui. Aqui, encontrei uma. Aqui, uma gigante azul do tipo O. Por que, Marcelo? Porque elas são as que tem mais luminosidade. Elas chegam no multiplicador de luminosidade de 2.5, eu acho. Ou 2.49, alguma coisa assim. Então, se der para chegar lá, bom. Ah, Marcelo, mas o que diferencia uma estrela da outra? É que cada tipo de estrela aqui, elas têm um sistema meio que... Como é que podemos dizer? Pré-determinado dos recursos que vão ter lá. É claro que tem todos os tipos de recursos no geral. Mas, por exemplo, no buraco negro, é o único lugar onde você encontra o imã. Esqueci o nome do item lá, mas é tipo um imã. É o único lugar. É monopolar magnético, alguma coisa assim. É o nome do item. Não, essa aqui é a estrela de neutrônio. Cadê o buraco negro? Cadê o buraco negro aqui, o buraco negro? Tá vendo? Então, tem recurso que só vem no local específico. Por exemplo, esse que eu falei agora só vem no buraco negro. Mas, enfim, para a gente aqui não vai fazer muita diferença. Porque nessas, entre aspas, séries aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir. Não irei no buraco negro, provavelmente. Certo? Essa é a CID 69906773. Para quem quiser copiar aí. E vamos lá. É isso. É isso. Tem muito o que dizer, não. Startar aqui. Vamos dar um skip. Né? E vamos lá. Já vamos começar a dobrar as mecânicas do jogo. Primeira coisa. Ser armor customized. Por que você está fazendo isso, Marcelo? Porque enquanto estávamos jogando a nossa série com a galera ao vivo, nas lives, foi levantado o questionamento do porquê que eu estava gastando tão pouca energia para fazer o warp entre os sistemas. E é por causa disso aqui. O peso do mecha, ele influencia no consumo de energia dele. E também influencia, é claro, no HP. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer isso aqui, ó. Tá? Desabilitar tudo. Olha lá. Aí ele fica só o esqueleto, ó. Desabilitando tudo. Aí agora o consumo energético dele vai para 67%. Dá para fazer mais, Marcelo? Dá. Você vem aqui, ó. E você vai tirando todas as peças do mecha, ó. Olha que roubado. Eu não sei se essa era a intenção dos desenvolvedores quando eles criaram esse sistema, né? Mas você pode aplicar o mecha dessa forma, certo? E não tem nada de peça nele. E o consumo elétrico dele vai para 50%. O que ajuda muito. Vocês não têm noção de como ajuda nesse início aqui do jogo. Isso aqui. Tá? Porque o que aumenta muito a sua ameaça aqui no início é o consumo energético baseado no nível de ameaça. Enquanto eu não fizer nada aqui, tá? Não vai subir a ameaça aqui. Então deixa eu só ligar a luz aqui com o mod. Aí, pronto. Vocês estão vendo ali, ó. O nível de ameaça? 3.600. No primeiro ataque. Para vocês terem ideia de como é desbalanceado, para o segundo ataque o nível de ameaça é 48.000. Então não faz sentido ser 3.600. Eu acho que era para ser 36.000. Mas por algum motivo, sei lá, os desenvolvedores erraram. Não sei, tá? Mas 3.600 é muito baixo. É muito baixo. Você não consegue fazer praticamente nada aqui no início, né? Com o Icarus de forma normal. Que você vai tomar o ataque e vai morrer. Tá? Então por isso que eu desabilitei todas as peças do Max. Só que é o seguinte. Agora eu virei um papelão, né? Só tem um de vida. Qualquer sopro que der, eu vou desaparecer. Tá? Então tem que tomar cuidado. Então nós vamos ficar dessa forma aqui só para fazer o início aqui. Então eu não vou nem procurar um lugar melhor, tá? Eu só vou... Será que eu alcanço pegar o cobre? Deixa eu tirar aqui isso aqui, ó. Para pegar os itens. Depois a gente pega algumas árvores. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Um pouco de pedra também. Aqui, aqui e aqui. E depois vai atrás do cobre. Tá vendo? Eu tô aqui, ó. Olha lá. Vê se não é roubado. Aí, boa. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vamos para as pesquisas. Certo? Vou pausar aqui, ó. Pesquisa. Primeira, claro, obrigatória. Eletromagnetismo. Na sequência, vamos liberar a forja. Depois da forja, liberar já a ciência azul. Liberando a ciência azul, a gente já libera o sistema de armas. Tá? A gente precisa disso para passar pelos primeiros ataques. Certo? Depois disso, podemos ir para... Logística. Libera a fábrica. Depois da fábrica, vamos para o upgrade aqui, ó. Esse primeiro upgrade aqui é interessante. Porque ele dá... Talvez depois do sistema de armas já. Vamos liberar ele, ó. Ele melhora a durabilidade do mecha, né? Ou seja, ele fica mais resistente. E melhora o laser do mecha também. Fora isso, dá mais 80 megajoules de armazenamento de energia. Então, é interessante. Esse aqui para liberar para ver os veios que tem no planeta. Pode deixar esse aqui por último. Vamos voltar lá nas tecnologias. Aí sim, libera aqui a logística. Libera as fábricas. E aí a gente libera exploração universal. O que mais que teria aqui? Talvez a força do tiro? É, já está cheio já a fila de pesquisa. Tá bom. Aí qual que vai ser nosso macete aqui agora? Agora nós temos um consumo de energia abaixo. Vai subir bem na manhinha ali, ó. Aí vamos aqui para as pesquisas. Deixa eu liberar já aqui. Para consumir isso aqui. Botar isso aqui lá para o canto. Esse aqui aqui. E já põe lá no final. O hidrogênio. E vamos para a produção. Então, os itens básicos que vão precisar ser produzidos aqui. Magnetic coil, certo? E placas de circuito. Dois, três, quatro, cinco. Esses são os basicão que a gente vai utilizar aqui no começo. Então, a gente vai abusar desses caras aí. Então, já estamos abusando de várias coisas. Será que eu alcanço a mineradora ao mesmo tempo que eu consigo pegar daqui? Se for, é coisa linda, hein? Vou até tirar aqui. Tem mais ferro ali, ó. Carvão aqui atrás. Até que está boa, Cid. Não está ruim, não. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Tem que pegar seis aqui, ó. Seis veios. Não vai dar. Se eu fizer aqui assim, ó. Caramba, não vai dar. Caramba, não vai dar. Boa, sacanagem. Tá bom, vai cinco mesmo. Constrói aí. Muito longe. Acho que eu não vou conseguir acessar o que está lá dentro. Muito longe para operar. Vou ter que toda hora ficar andando, dando um passinho para o lado. E esse aqui eu ponho aqui, ó. Olha lá. Porque eu quero pegar os itens que estão lá dentro com o control, ó. Está vendo? Só que aí eu vou ter que dar um passinho para o lado, ó. Para conseguir pegar. E depois volta para cá. E agora eu consigo continuar aqui a produção, ó. Então, mais cinco estatores. Aí vai lá. Mais cinco placas de circuito. Certo? Boa, que sacanagem isso aqui, mano. Um pouquinho mais para o lado dava bom. Aí, ó. Olha o consumo energético, ó. 10% ainda. Se tivesse com o mecha normal, já estaria em, sei lá, 40. E vamos continuar extraindo. E fabricando. Então, mais cinco desse. Mais cinco desse. E aí o próximo já vai ser smelters. E aí eu já consigo começar a fazer na mão aqui alguma coisa. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Aí, beleza. Com essas smelters aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar. Tem mais dez sendo feito. Depois mais dez placas de circuito. Deixa eu pegar mais ferro. Lá ele. E fabricar aqui, ó. Puxar nessa linha aqui. O cara botou no Equador. Puxa aqui, ó. Que aí eu fico com acesso, ó. Tem acesso aos três aqui. Esse vai produzir chapas de ferro. Esse vai produzir chapas de cobre. E esse vai produzir imãs. É o que a gente precisa aqui no início. Vou colocar os baús para ser feito. Não, não liberei ainda o baú. Então fica quieto, Marcelo. Só faz aí. E agora já vamos para... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai liberar o sistema de armas. Colocar a antena aqui, ó. Para esses caras aqui trabalhar. Dessa forma. Tá? Não tem problema diminuir o consumo energético. Certo? Vai ficar um pouco pesado aqui. Só que aqui a gente vai apertar o Tab, ó. Para abastecer de uma vez. Eles vão ficar trabalhando com o consumo reduzido. O importante é eles estarem trabalhando. Tá? Isso que importa para a gente. Então eu só venho aqui e seguro o CTRL agora. E puxo o que está dentro, ó. Dessa distância aqui, ó. Toda hora eu tenho que ficar voltando ali atrás para puxar, infelizmente, né? O minério de ferro que está ali dentro. Tem o que fazer. E aí com... Antes dos dez minutos a gente já vai ter o sistema de armas. E a ameaça ainda vai estar baixa o suficiente para a gente poder, pelo menos, montar uma defesa inicial. Liberou o laboratório de pesquisa. Ok. Puxa mais um pouquinho. O importante é isso. O importante é os itens estarem aqui, ó. Ao alcance, ó. Aperta o Tab. Aperta o Tab. Aperta o Tab. Seguro o CTRL e o botão esquerdo para puxar os itens e GG. E vai puxando tudo. 39%. 40%. É muito desbalanceado, mano. Esse nível de ameaça subindo. É extremamente desbalanceado. Não faz nem sentido. Um pouquinho aqui. Tab, tab, tab. E a ciência? Torando. Então depois disso eu já tenho chapas o suficiente para pesquisar, acredito eu. E aí depois disso eu preciso de engrenagem. Então já vou deixar 10 sendo feita já. Com isso eu libero. O sistema de armas já fica no esquema. Coloca mais itens. Puxa o que tem para puxar. Boa. Certo. Vamos ver o seguinte aqui agora. Provavelmente eu vou usar uma esteira só para tudo. 52%. 7 minutos antes dos 8 minutos. Sistema de armas disponível. Muito bom. Provavelmente eu vou precisar de mais uma torre. Certo? E vou precisar de energia. Para quando esses caras vierem. Então já vamos colocar aqui na sequência. Mais uma, duas. É uma torre para cada torre de ataque. Basicamente é essa a conta. Já está fazendo a pesquisa. Puxa aqui. Puxa aqui. Beleza. Está muito bem. 62%. Quantas torres eu tenho agora? Uma só. Vou fazer. Não tinha colocado para fazer. Tem o material. Aí é o Mecha Core. Certo? Melhorou a minha durabilidade. E aumentou aqui agora o meu Core. Então eu fiquei mais forte também. Mais uma torre. Já tenho energia o suficiente já para aguentar a primeira paulada. Acredito eu. Tá bom. Três torres. 71%. E o próximo a pesquisa é placa de circuito e engrenagem. Então são mais cinco placas de circuito. Produzir. E dez engrenagem. E aí com isso eu libero o sistema de logística. Vamos já ver aqui as próximas pesquisas. Deixa eu pausar o tempo aqui. Então depois disso. O que nós vamos atrás aí desesperado? Desesperadamente. Eu vou liberar as fábricas agora. Aí eu vou precisar do que? Vou precisar desse motorzinho aqui. Precisar da unidade de combustível. Talvez antes disso. O thermal power. Mais energia. Unidade de combustível. E depois da unidade de combustível. Já podemos acessar os mísseis. Aí depois que eu tiver os mísseis. Eu vou precisar desse cara aqui. Que é a análise do campo de batalha. Para ele eu preciso de aço e o componente. Então eu preciso na sequência do aço. Eu preciso disso aqui também para poder fazer os componentes. Então é uma pesquisa meio que obrigatória. Mas por enquanto até o aço está bom ali. Está tranquilo. Puxa os itens. Vamos passar pelo primeiro ataque aqui nesse episódio. Para a gente poder estabelecer aqui um marco. Pega mais itens. Aí boa. 80%. Eu ia fazer a pesquisa da força da munição. Mas deixa para lá. Quantas torres eu tenho? Duas. Acho que eu vou pôr mais uma até. Vou botar mais uma para jogo. Acho que dá tempo. 85. Produzir. 86. Dá tempo. Dá tempo. Eu só não fiz munição suficiente. Aí eu tenho que colocar aqui. Para fazer munição. E na sequência. Eu estou fabricando a fábrica agora. Dá tempo. Vou botar as três torres aqui. Aqui elas conseguem proteger tudo. Nesse ponto. Puxa aqui. Puxa aqui. Já está saindo munição. E aí eu carrego elas aqui na mão. Oito para você. Nove para você. E duas para você. Tranquilo. Vai pegando cobre aí Marcelo. Não para não. Dá um pouquinho de ferro. Tem que passar por esse primeiro ataque. Esse primeiro ataque aqui é. E mais munição. Foi munição para o Mecha? Não foi. Eu preciso também da munição. Acabando minha energia já. Dez unidades. Então o que eu tenho que fazer agora? Abre aqui. Customize. E. Reset to default. Certo? E aplicar. Para voltar o consumo normal. Do Mecha. E a durabilidade normal dele. Aqui agora é mil e oitocentos. E vamos botar energia no chão. Porque os caras estão vindo. Sai da frente. Está me atrapalhando. Aí. Duas torres aqui. Uma aqui. Certo? Tem energia aqui. Pronto. E aí no Mecha. Também tem. Fazer mais? Tá. Onde é que eles estão? Ó. 97 metros. Já dá para ativar já a super nova. Ativa a super nova. Que demora um tempinho para ela carregar. Certo? Primeiro ataque. Ok. Tem item no chão. Ótimo. Muito bom. 11 Energy Shards. Isso aí é muito bom. Que é para eu. Aumentar a velocidade de fabricação. Tá? É importantíssimo isso aí. Ó. Está vindo mais um ataque. Quando eles chegar mais ou menos em. Sei lá. Uns 100 metros. Eu ativo a super nova já. Aí ó. 100 metros. Ele já fica. Visível já. Já tive a super nova. Dá aquela carregada bonita. E aí depois volta os tiros normal. 93%. Vou pegar mais coisa aqui. Posso esquecer. Carregar. Pega mais. Carrega. Aí boa. Pode parar não. E eu posso queimar agora aqui. Isso aqui ó. Que aumenta a velocidade de fabricação. Na mão né. E agora é. Já põe aqui já mais umas azuis já. Na sequência. E espero o próximo ataque. Já está vindo. Tem munição. Tem munição. Só tem 3 esse aqui. Mais 7. Eu também tenho algumas. Tá bom. Só ativar. Bala deles. E com isso. Beleza. Completamos. Tira tudo isso aqui. Desliga tudo. Certo. Volta. Deixa eu pegar os ícaros no chão. Aí beleza. Peguei tudo. Volta o ícaros para o estado. Vegetativo. Load aqui. E aplicar. Certo. E com isso. Estamos livres. Para dar continuidade. Talvez. Eu vou. É que eu não consigo mudar aqui agora né. Mas. Eu vou fazer o seguinte então. Eu vou fazer a próxima pesquisa da fábrica. Na mão. São 5 dessas. E. E 10 dessa. E aí eu libero. A exploração. Do planeta. Para a gente ver o melhor ponto. Para montar a base. De fato. Inicial. Tá. Porque isso aqui. Não dá para fazer nada. Que esse início aqui né. Isso aqui é só para estartar o jogo mesmo. Pode ver que. Praticamente. Não vai subir mais a ameaça. Porque o nosso consumo. Agora está baixíssimo. E o próximo nível ali ó. É 48 mil. É muito mano. É muita diferença. Não dá. É roubado demais. Isso não tem nem o que falar. Eu poderia até colocar mais um aqui. Só para continuar o basicão né. Opa. Errei. É aqui ó. Assim. Aí. Boa. Só para continuar rolando aqui. O básico. Liberou a fábrica. Pega aqui. Joga material para dentro. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Sempre sobra aqui no início. Porque dá para ficar pegando na mão. É o ferro realmente que é complicado. E agora já é hora de começar a extração de carvão né. Entre outras. Mas o mais importante é passar pelo primeiro ataque. Beleza ó. Tira aqui. Tira aqui. Ok. Agora eu posso ver o espaço. E tira esses três aqui. Certo. Estamos livres agora. Para escolher aonde de fato vai ser a nossa base inicial. Só que fica para o próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. O que é o fim? O que é o fim? O fim do fim? O fim do fim do fim?